E aí Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Não quer dizer nada pra mim Pra mim não quer dizer nada Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Ele não tá me olhando com carinha de mão não, cara Amém. 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 Tchau, 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 tchau.